Olha só essa história pessoal, um enorme buraco ali tá tirando a paz dos moradores de um bairro de Rio Preto. Eles contaram pra nossa equipe o seguinte, falou que a situação começou aí há quase dois anos por conta de um bueiro entupido. Desde então só dor de cabeça, viu? Como o problema não foi corrigido como deveria, então começou a piorar. E hoje se transformou numa cratera que toma conta de boa parte da rua. A gente tava observando aqui, ó, vamos ver. A imagem impressiona. O buraco na rua Silo Rodrigues no bairro Luz da Esperança em Rio Preto não para de crescer. De um lado, uma verdadeira lagoa. Do outro dá pra ver que parte do asfalto está oca e é só uma casquinha de ovo colocando em risco quem passa pelo local. A casa mais prejudicada é a do Edson. Ele é pedreiro e conta que está difícil entrar a pé na moradia. De carro é impossível. Meu portão já abaixou, o muro já começou a ceder também, a calçada minha tá tudo trincada, o quintal começou a partir tudo dentro do quintal. Tá complicado pra mim ali, porque eu, bem dizer, vai ter que refazer tudo de novo. Os moradores contam que o problema começou dois anos atrás por causa dos bueiros que viviam entupidos. Para eles, como a situação não foi resolvida da maneira correta, ela foi se agravando, até virar este buraco que tomou conta da rua. Por causa do problema, eles já ficaram sem água e tem que aguentar muitas vezes o mau cheiro provocado pelo mau funcionamento do esgoto. Dois dias nós ficamos sem água nenhuma, sem água nenhuma por causa do que afetou a rede de água, né? E o cheiro, né? Mal cheiro demais dentro de casa, no chuveiro, no ralo do chuveiro, da pia, muito mau cheiro. E o perigo, né? A gente tem muitas crianças no bairro, carro que passa aqui o dia todo, tá tudo muito perigoso, porque o buraco tá enorme. O risco de acidentes é constante. Uma equipe da construtora que realizou as obras no loteamento esteve no local para avaliar a situação. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da construtora responsável pelo loteamento informou que caso seja comprovada a responsabilidade do empreendimento, a empresa vai corrigir o problema sem custo nenhum para o município em até uma semana, se o tempo colaborar. Precisamos que resolva, né? Que para que esse empurra e empurra, um joga para a SEMAI, depois joga para a construtora. Precisamos que realmente resolva o problema e não ficar nesse jogo de vai e vem e resolva o problema bem feito. É, tem que resolver mesmo, porque a situação, você viu, é realmente alarmante, né, pessoal? Como é que faz uma situação como essa aí, né? O pessoal tá vivendo ali, os moradores vivendo uma situação como essa por conta aí de uma estrutura que talvez tenha tido algum tipo de problema. Eu não sou engenheiro para afirmar, os engenheiros que foram para lá justamente para ver o que tá acontecendo, entender toda essa situação. O que é alarmante e preocupante é o seguinte, como que eles fazem aí um caso como esse, que segundo os moradores já se arrasta há quase dois anos, como que só agora que eles resolvem tentar dar um jeito aí nesse problema, né? Tamo de olho, tamo em cima, porque realmente é um caso que a gente não costuma ver dentro de cidades, né? Uma erosão começou a aumentar ali, o buraco começou a aumentar e ficou realmente muito complicado. Então, só reforçando o que a Melissa já disse aí na reportagem, né? Os representantes do SEMA e da construtora se reuniram para tentar resolver o problema e caso realmente esteja na conta aí da construtora, ela vai fazer todo o reparo, todo o conserto, né? E não vai mandar essa conta para o município, coisa nenhuma. Claro, esse é o papel da construtora que fez aí essa construção desse local, dessa obra que nós vimos agora na reportagem da Melissa Alcântara.